Olá, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a grama FEM DEBATE. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Queridos filhos e filhas, nós estamos no FEM DEBATE. Continuando, e tem sido maravilhoso, os mandamentos de Deus, é catequese. O documento de Aparecida fala com muita propriedade da importância de formar os fiéis cristãos. Eu faço esse programa com você como um catequista, como um padre catequista que quer dar catequese. Não numa sala, mas pelo microfone, e esse é o poder da mídia, para milhares de pessoas. Hoje, nós vamos tratar do oitavo e vamos tentar nono e décimo. Mas não vamos ter pressa, porque o oitavo mandamento diz assim. Mateus, capítulo 5, 33. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Eu repito de novo. Oitavo mandamento. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Aí, vem Mateus, capítulo 5, versículo 33, que diz. Diz. Ouviste-se também o que foi dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento para com o Senhor. O oitavo mandamento. Proíbe mentir, falsear a verdade nas relações com os outros. Essa proibição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de Deus, que é a verdade. As ofensas à verdade se exprimem por palavras, atos ou recusa de abraçar a retidão moral. Veja, eu acho importantíssimo tratar esse tema. Você sabe por quê? E não vou ter pressa, não. Talvez só o programa hoje sobre o oitavo. Porque tem muita mentira, gente. Gente, acredita em mim que eu estou falando. 90%, 90% dos problemas dentro das igrejas, nas pastorais, dos movimentos, é por causa da mentira, da maledicência. E eu vou falar isso hoje. E calúnia, que faz parte do oitavo mandamento. A maioria dos problemas, conflitos, pessoas que desanimam dentro das comunidades, mas não é só nas igrejas, paróquias, em todos os lugares. A mentira está se tornando, entre aspas, algo normal. A pessoa não fica nem vermelha mais. Nem acha. Já é um hábito mentir. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Isso aí não. Isso tem cara de gente mentirosa. Mas isso nós vamos ver com calma. O ser humano tende naturalmente à verdade. Essa é a frase que, para mim, é a base de tudo. Porque muita gente acha que o ser humano não é bom. Não. Está errado. A essência do ser humano é boa. E o ser humano tende para o bem e para a verdade. E veja, Jesus Cristo, não sei se você já leu Mateus 5,37, diz assim, Não jureis. Diga sim quando é sim. Não quando é não. Aí vem aquela pergunta que, inclusive, era discussão antes de começar o programa aqui. Se existe mentira branca. Uma mentira que não faz mal a ninguém. Eu respondo para você com todas as letras. Quando eu fazia faculdade, a gente dizia garrafais. Agora não sei como é que se fala. caixa alta. Não. Não existe mentira branca. Por quê? Porque é falsear a verdade. Dizer sim quando é sim, não quando é não. Então, padre, a gente tem que dizer tudo. Também não é assim. tem lá que ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Você não tem obrigação de dizer a verdade para todo mundo. Você tem o dever de não mentir. Então, diante de uma pessoa que não tem nada a ver com o peixe, você pode dizer não. Você pode dizer não vou contar. Claro que você não vai dizer nesses termos que vão te chamar de mal educado. Mas, às vezes, quando se trata do pecado da língua, a gente tem que ser mal educado. Não quero ouvir. Não quero saber. porque o fato de você ouvir uma mentira te torna conivente. O ser humano não poderia viver juntos se não tivesse confiança recíproca. Quer dizer, se a verdade não fosse a idê comum. A virtude da verdade desenvolve a confiança. A veracidade do que se fala é importantíssimo. Implica honestidade e descrição. O discípulo de Cristo, veja, eu começo sempre com as bases morais, teológicas, bíblicas. Deve aceitar e viver na verdade. Gente, isso é fundamental. Anote ali, 1 João, capítulo 1, versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 6. se dissermos que andamos em comunhão com Cristo e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lembremos de um outro texto, agora do Evangelho de São João, capítulo 18. Quando Jesus estava diante de Pilatos, que lavou as mãos, e se lavar as mãos é mentira, ele fez uma mentira branca, ele não se comprometeu, ele sabia a verdade, mas teve medo. E isso fez dele, claro que o próprio Nosso Senhor disse, maior culpa está quem me entregou, mas ele foi conivente. João, capítulo 18, 37, diz, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O cristão não pode se envergonhar de dar testemunho do Senhor. Quando se tem que dar declaração de fé, quando se tem que falar a verdade, ela deve ser dita sempre. Como discípulo, lembra que eu falava que a igreja, mais do que nunca no documento de Aparecida diz, sejamos discípulos e missionários de Jesus. A verdade tem que ser dita. Quais são as ofensas à verdade? É o que eu vou falar depois. Testemunho e perjúrio em relação à reputação dos outros, vou falar tudo isso. jactância, credo, padre, nunca ouvi essa palavra jactância, a mentira sobre gravidade da verdade ou da mentira. como que então a gente vai salvaguardar a verdade quando ela implica em ter sigilo. Os segredos profissionais, tudo isso nós vamos falar aqui. agora vou atender a Andréia. Deus a abençoe. Prazer é todo nosso, querida. Eu tenho uma pergunta, não sei se tem alguma coisa a ver com o tema. É, existe o olho gordo? Bom, vou te responder com muita sinceridade. Não do jeito que eles estão fazendo num programa. Você já viu o programa? Já. Vamos dizer nome que a gente não tem nada pra ficar fazendo merchan de programa de televisão. Mas tem um programa que diz eu queria ter uma coisa assim. Claro que não é daquele jeito, mas o que que é o olho gordo, filha? É inveja, não é? A inveja não existe? Oi? A inveja não existe? Claro. Existe? A inveja é um dos distúrbios, o antagônico, o oposto às virtudes capitais. Então, a inveja ela existe. Então, a palavra olho gordo aqui significa isso. O que não existe são aquelas simpatias pra tirar o olho gordo. Por exemplo, esses dias você vê que aqui são as coisas. Uma floricultura mandou pra mim um arranjo com as sete ervas. Nem na minha casa entrou. Aquela história de colocar pé de pimenta, aquele comigo ninguém pode, colocar, veja, você está percebendo? A inveja existe, porque faz parte do ser humano, está entendendo? A questão é como combater a inveja. não é de forma supersticiosa, não é com uma ferradura atrás da porta, não é com pé de pimenta, nem com sete ervas. A inveja a gente domina estando na presença de Deus. Alguém que trabalha num ambiente onde tem muita inveja, como agir? Mais do que nunca procurar a vida sacramental, confissão, comunhão e quem comunga, eu vou dizer uma coisa que eu acredito nisso, mas acredito como o sol que está brilhando lá fora. Quem está com Deus na comunhão, numa vida de oração, não precisa ter medo. Entendeu? Respondi a tua pergunta? Posso deixar minha família em oração, padre? Com certeza. Meu marido Batista, a minha filha Giovana, que ela que conseguiu a ligação, meu filho Giovanni e meu filho Jean. E eu, Andréia. Perfeito, filha. Que Deus a abençoe. Isabel. Pensa. Deus a abençoe, Deus a abençoe. É, padre, eu queria fazer essa pergunta, eu tenho meu filho que é 11 anos, às vezes ele chega contra uma mentira para mim, aí eu falo para ele, ah, não presta contra a mentira, para os meus vizinhos, que sempre estão juntos brincando, a mentira, ah, mas a mentirinha pequena não tem nada a ver, que nós teve medo. Aí eu falo, qual é o caminho? Aí eu falo, olha, sabe o que é mentira? Quem mente é o pai da mentira, é o diabo, ele mente. Quem foi que disse essa frase? Ah, no momento, agora eu não lembro, mas eu sabia quem era. Jesus, filha. É, mas eu sempre... Eu já vou citar, nós já vamos citar, o pai da mentira é o diabo. Então, Isabel, está certíssimo. Será que eu estou agindo certo quando eu falo isso? Está, só que a questão é, porque você tem que, na educação do filho, não é só flagrá-lo na mentira e dizer isso. Você tem que descobrir por que que ele mente. Tem vezes que ele mente assim, sabe, ele tem medo de apanhar. Ah, está vendo, é o medo. Ele fala que não tem dever, eu vou ver, tem. Aí ele está ruim na escola, não manda o bilhete da escola para mim. Você está vendo que o problema é mais sério? O problema não é só a mentira pela mentira, é um medo, é uma falta de confiança que ele tem ou fruto de uma irresponsabilidade. Então, de fato, quando a gente fala que o pai do diabo é mentira, não é só pela mentira em si, mas é o que está tentando esconder. É uma falha de caráter. É, eu sempre falo para ele agora, você já tem 11 anos, você começa a falar a verdade, você vai fazer primeira comunhão noceano, se você quer cantar na igreja, então você tem que começar a falar sempre a verdade, de verdade, ele é o caminho, a verdade, a luz. Anote na tua Bíblia o texto que você cita, que eu quero que você saiba onde está na Bíblia. Filhos queridos e amados, como é gostoso esse programa, espero que você vibra. E eu quero dizer sobre ofensas à verdade. Eu queria que você anotasse alguma coisa. Você catequista, você formador de opinião, você que trabalha nas pastorais e lida com isso, presta bem atenção. Já disse que, já falei o lado positivo, a virtude da verdade, porque Jesus é a verdade, então, se somos discípulos, temos que nos configurar a Ele. Você entendeu isso? Pois bem. Efésios, capítulo 4, versículo 25, Efésios, anote ali, gente, diz que devemos ser livres da mentira. Então, a mentira não pode ter espaço por quê? Primeiro, Pedro vai dizer também, capítulo 2, versículo 1, toda mentira, toda forma de hipocrisia e de inveja e maledicência tem que ser rejeitada para um discípulo de Jesus. Gente, é muito forte isso. é muito, tem que ser uma busca constante e, gente, não é assim que a gente acorda de um dia para o outro e está pronto. Porque o pai da mentira, ali vem o texto que eu estava dizendo, João 8, 44, diz assim, Jesus falando, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Quando alguém profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o diabo é o pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Anotou lá, filha, o pai da mentira é o diabo. Mas esse texto de Pedro é muito mais ilucidativo. Primeiro Pedro, 2, 1. Rejeitar o discípulo de Jesus. Toda maldade, toda mentira, toda forma de hipocrisia, toda maledicência e inveja. O que é um falso testemunho? O que é um perjúrio? É quando emitida publicamente uma palavra contrária à verdade. E isso tem uma gravidade muito grande. Quando uma mentira é afirmada diante de um tribunal, é um falso testemunho. quando uma pessoa está sob juramento, é perjúrio. O que é um perjúrio? É uma mentira dita sob juramento. Sobre isso, veja bem. o que é um juízo temerário e o que a gente tem que combater. Juízo temerário é quando a gente toma como verdade sem fundamento suficiente um defeito do outro. você não tem consistência. Você não sabe se é verdade, não houve uma investigação. Disseram e você assume como verdade algo que não tem sustentação. Você faz um juízo temerário da pessoa. Isso é extremamente negativo. Tem que ser combatido. porque você destrói a imagem da pessoa a partir de um juízo não fundamentado. O que é maledicência? E eu tenho falado muito contra. A maledicência é aquele que sem uma razão objetivamente válida olha presta atenção aqui que eu sei que está escrevendo é alguém que sem uma razão objetivamente válida fala para outras pessoas o defeito de outros. A maledicência porque veja é um princípio moral vamos supor eu sei algo de alguém e me dispõe a contar para Fernanda está aqui do meu lado mas essa pessoa Fernanda nem conhece não tem relacionamento não há motivos para contar não tem não vai acrescentar em nada não tem nada a ver com a vida dela isso é maledicência até que aquilo que eu vou contar tenha fundamento não é o juízo temerário juízo temerário é abominável juízo temerário a gente nunca deve passar para frente mas se eu contar para alguém o defeito de uma pessoa só por contar é maledicência o que que é calúnia calúnia é mais do que maledicência é distorcer a verdade e prejudicar a reputação de uma pessoa com falsos juízos e até de forma indevida como lutar contra o juízo temerário gente isso é o que mais acontece a pessoa ouviu dizer e lasca a língua vai falando não sabe se é verdade se é mentira essa história do conta um ponto aumenta um ponto o juízo temerário tem que ser cuidado como fazer procurar investigar se aquilo lhe for importante cuidar na interpretação eu aprendi esses dias fulano de tal vem contar uma coisa para você você tem que dizer escuta você viu aí a pessoa vai dizer não me disseram a sua fonte é confiável e no final você está me afirmando que fulano de tal fez isso gente isso é importante não é pegadinhas mas quando você joga o problema para a pessoa você está me falando que você viu não eu não vi ah não viu quem te disse a fonte é confiável é então você está me afirmando que fulano de tal fez isso até a pessoa chegar nesse conceito ela vai pular fora se não aceite filtre as informações você já ouviu falar de jactância fanfarronice opa padre você já ouviu você sabia que a gravidade da mentira pode levar a ser um pecado mortal falo isso depois agora deixa eu atender ronaldo filho de deus vou te chamar de filho de deus eu sei que você pediu sigilo e não só no nome você não quer se dizer de onde você é é isso mas você pediu para não falar alguma coisa era o nome o nome o nome está com codinome então quando for assim vocês colocam filho de deus tá bom pois não filho de deus primeiramente abenço padre para mim e para minha família pois não ronaldo pois não filho de deus eu tenho duas perguntinhas uma referente ao tema então é o seguinte a minha irmã ela teve um filho fora do casamento e a minha mãe não sabe disso e todos sabemos né e aí isso não seria uma mentira uma omissão o que que a gente faz porque a minha mãe é doente é velha já e contando a verdade ela só vai ficar nervosa capaz de morrer deus livre e complicar a minha irmã também né filho veja você omitiu mas você ela perguntou porque veja uma coisa é o seguinte a pessoa veja o estado da sua mãe a verdade sempre tem que reinar nós estamos trabalhando agora uma situação onde ela não sabe ela não perguntou perguntou pois bem então não há necessidade de mentira não sei se você entendeu o raciocínio ela não perguntou o estado dela é grave de enfermidade e nada vai mudar a situação o que deve houve um erro no início mas isso a gente não pode mudar ela saber ou não saber vai mudar alguma coisa vai mudar para pior então né exatamente então você está omitindo um fato dizer que está certo não está certo mas a circunstância é melhor a omissão agora se ela perguntar aí não minta não entendeu entendi tá certo e a segunda a segunda é sobre meu colega ele está no Irã em Teherã servindo na Embaixada Brasileira e lá não tem igreja católica ele gostaria muito de continuar indo na missa ou recebendo a Eucaristia e daí pergunto se dá para ir numa ortodoxa será que é a mesma coisa não é a mesma coisa mas não tem igreja católica lá a ortodoxa qual problema que você não vai saber me responder a ortodoxa num princípio ela pode ser sim a ortodoxa pode ser uma participação porém a gente tem que saber porque ainda mais se tratando de um país tão diferente existe muitas ramificações da ortodoxa tá certo mas eu teria que buscar mais algum mais alguma informação que Deus abençoe filho de Deus filha de Deus Deus abençoe pois não eu trabalho numa empresa e o meu chefe me manda mentir tipo ele está manda dizer que eu não estou diga que eu não estou diga que eu fui em tal lugar eu tenho que dizer mas eu não sou eu sou sei lá o que eu faço vejo é uma situação complicada porque a tua consciência está te acusando né você não fica em paz claro que a mentira não é sua você é obrigada a mentir e isso atenua o mal atenua diminui porém é uma mentira isso atenua isso não traz para você a responsabilidade é dele você está sendo paga para fazer isso mas o problema é que isso não te faz bem na própria fé então filha sendo bem honesta convém convém que você pense em um outro emprego obrigada Deus abençoe e o mesmo tem uma pessoa que me mandou um e-mail ontem à noite mesmo com dor na boca eu fui lá ver estava lá eu trabalho numa empresa onde eu tenho que sonegar eu não vou lembrar o teu nome filho mas eu lembro que você é de Minas Gerais e estaria me ouvindo volta de dizer a mesma coisa a cumplicidade atenua mas não isenta a cumplicidade atenua mas não isenta acho que te respondi é fruto da malícia é fruto da malícia e a duplicidade e a duplicidade da linguagem adulação é um pecado venial quando só deseja ser agradável está ouvindo se adular alguém só para ser você não está dizendo isso de verdade você faz para dar um tapinha tudo bem como é que vai aquela adulação falsa é um pecado venial evitar o mal pode se tornar algo mais sério quando isso é uma prática comum o que é uma jactância jactância fanfarronice é defeito de se gabar com exagero arrogância alarde basófia amor próprio soberba ostentação aquela história eu me amo eu me adoro eu não consigo viver sem mim brincadeira mas é mais ou menos isso é ou ironia a ironia deprecia a ironia é negativo gente uma pessoa irônica ela contribui para desmerecer o próximo a ironia não é virtude a gravidade de uma mentira se mede segundo a natureza da verdade que deforma e uma mentira é um pecado venial e se torna mortal quando fere gravemente a virtude da justiça e da caridade mas tem algo importante aqui que eu quero lembrar como agir diante de uma mentira exige reparação queridos irmãos e irmãs ainda tem algo que tem que ser dito principalmente agora finalizando o programa a igreja pede que a verdade ela seja vivida ela seja vivida principalmente no exercício da autoridade dos políticos a igreja é muito direta no exercício da autoridade civil a verdade tem que levar o bem bem comum a verdade ela tem que suprimir o flagelo os estados totalitários falsificação do sistema manipulação a igreja coloca para todos aqueles que exerce também nos meios de comunicação social o dever de buscar a verdade e que a verdade seja de tal forma passada que forme uma consciência crítica busque-se a veracidade dos fatos busque-se a justiça e a verdade na política na organização na comunicação na imprensa busque-se a verdade que forme o povo de Deus e bases sociais lembrando que toda falta cometida contra a verdade exige reparação a reparação do autor da mentira e quando se torna impossível reparar um erro publicamente deve-se fazê-lo pelo menos secretamente se alguém sofreu prejuízo e não pode ser diretamente indenizado deve dar-lhe satisfação moral em nome da caridade é dever a reparação da reputação de alguém a reparação moral e material será avaliada na proporção do dano causado mesmo tendo confessado mesmo tendo se arrependido a reparação é fundamental para que o mal seja absolvido a regra de ouro ajuda a discernir nas situações concretas se convém ou não revelar a verdade aquele que a pede a regra de ouro é se a verdade constrói porque exige por exemplo o sacramento da reconciliação que jamais pode ser revelado os segredos profissionais também devem ser guardados cada um deve manter justa a reserva da vida privada das pessoas toda pessoa tem o direito da justiça e na caridade de ter uma boa reputação meus irmãos e irmãs ainda vai ficar uma tirerinha que eu vou ter que responder semana que vem mas tem algumas perguntas dá tempo ainda vamos lá gostaria de saber porque tem tanta gente que parece ter prazer em mentir e mente tanto que até eles ficam na dúvida é a mudança da verdade isso é má formação de caráter e falta de trabalhar a virtude da verdade no falar e no agir a Patrícia de Guatme diz eu minto mas não minto porque quero mas porque tenho medo é pecado não é uma questão de ser pecado a questão é enfrentar o medo de porque mente o medo ele não é positivo ele vem associado a mentira então não é só trabalhar a questão da mentira mas o porquê que ela tem medo de dizer a verdade como agir quando algo que nos foi dito como verdadeiro e após ser reclamado ao superior se descobre que era uma grande mentira para prejudicar alguém a reparação se não pode publicamente pelo menos em segredo mas a reparação aquilo que eu falava é fundamental na busca da verdade quando tentamos falar a verdade sobre pessoas que se fazem de santinhos nos prejudicam nos magoam e ninguém acredita o que fazer a questão é cuidado com o juízo temerário segundo cuidado com a maledicência se você o que vai ganhar de desfazer desta pessoa é um problema pessoal é um problema essa pessoa ela está provocando mal para outras pessoas é só para você se é só para você é um problema pessoal então não coloque no ventilador algo que é pessoal padre e quando se mente para não fazer a pessoa sofrer ou seja para poupá-la de sofrimento a mentira nunca se justifica aí que eu disse para aquele caso a omissão se não há pergunta não precisa haver resposta chegamos ao final espero ter ajudado obrigado por passar essa hora comigo que Deus os abençoe eu rezo por vocês e peço com muita humildade rezem por mim me ajudem pedindo a Deus que nos abençoe a todos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém amém